O programa Bairro a Bairro está mudando Itapevi, com serviços de zeladoria urbana e melhorias por toda a cidade. Cinco regiões já foram atendidas e a população está aprovando os trabalhos. Os carros mal conseguiam subir aí, porque patinavam, né? Três dias fizeram tudo aí, talvez até menos. Achei bom e o pedido nosso na reunião lá foi aceito na hora, né? Tranquilo, mais segurança, atravessa tranquilo. Os carros estão respeitando, vê a gente que vai atravessar, na faixa eles já param. Essa limpeza radical está acontecendo agora. Eu estou me sentindo ótimo, está excelente. Melhor é impossível. Antes, aqui nesse meio, meio que outro mesmo, aquele limpava, eu limpava porque eu achava muito feio, né? Aí eu vinha carpindo aí e limpava, pelo menos com um pedaço aqui, porque estava feio, né? Agora, querendo ou não, eles estão vindo, estão limpando. A região que está recebendo serviços do bairro a bairro é a Coab. A gente não para de trabalhar por você. E aí Tchau, tchau.